Salve rapaziada, Bob aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reacionários aí de uma batalha que vocês me pediram bastante Uma batalha que eu fiquei surpreso quando eu vi que tinha ocorrido, eu não sabia que tava ocorrendo ou que voltou a ocorrer, que é a batalha do real Mas antes de começar essa aqui, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal, porque hoje voltamos com a programação normal de 3 vídeos por dia Nos últimos 2 dias por conta de natal e tal, as viagens, acabei não trazendo, mas hoje voltamos ao normal Então vamos que vamos nessa parada O vídeo basicamente é Gini vs Black, batalha do real, 2 MCs de alto nível que rimam muito na batalha do real, com a batalha com 18 anos Tem mais tempo que o Santa Cruz, apesar de não ser a mais antiga em atividade Porque em atividade o Santa Cruz é a mais antiga, porque ele nunca parou, a única coisa que parou ele foi a pandemia Mas a do real, se voltar a rolar, vai ser muito legal, porque é uma batalha que tem 18 anos de história, que ficou parada por um tempo Mas acho que, não sei se foi um evento, enfim, vamos descobrir isso aqui agora Se alguém souber, inclusive, fala pra mim aí, que eu não entendi ao certo porque teve essa batalha do real Se foi uma vez só, se vai ter sempre, como é que vai ser É, porque as coisas mudam, né Enfim, comentem aí, quem for do Rio de Janeiro souber melhor 3, 2, 1 O do áudio não tá bom, hein Mas dá pra ouvir Você é louco? Óculos pretos, você nunca vai ter um ciclope Não entendeu aqui no bang? Abril? O cop vendeu a lupa com o olho cheio de sangue Você não entendeu essa parada? Só rimando o beat, ela é desqualificada Se ligado pra cor, você não me conhece CPSG é Embapê, eu tô correndo igual vocês Então eu pego meu piquê, eu vindo de quê? Chororó, vocês chitam, tu é chororó Pede fica só de chororô Eu vim da Bahia pra te ensinar o que é hip-hop com amor Fé Ah, hoje já tá aqui bom Ficou um pouco ruim pra escutar, mas eu consegui entender tudo Tem que prestar bastante atenção, gente Muitos dizem que na Bahia até é o axé Ele fala que é da Bahia, geral diz que é Hoje volta pra lá, dá pra voltar igual a Karajé Ai, daquele jeitão, a cara de jacaré Vai bater de frente com o Neji, vai voltar de ré Falar do PSG, falou sobre o Van Persie Eu mudei de time, tô jogando mais que o Messi Daquele jeitão, no palco tu desce Porque tu é fraco, flange em ZN Black, black, cê não me entendeu Ele é black, é mais escuro, mas não é mais claro que eu Daquele jeitão, enquanto eu mando verso Não falo sobre a pele, sobre isso eu não converso Daquele jeitão, fogo nos fascista Não falo da minha pele, porque o país é racista Daquele jeitão, tudo de cantinho Pode olhar bem no meu olho, mano, morre pra mim Você fala do X-Man, vai se fuder O Gina aqui é o Wolverine, teu sangue que vai escorrer Round bom também, resposta boa Ainda hoje, pode tentar, não vai ganhar nem com o teu bronze Eu não ganho na esportiva, tu se esconde Sou medalha de ouro, black, medalha de bronze Daquele jeitão, eu tô cheio de ódio Mas a pista é baixo, tudo dois, tudo meu fôde E eu tô make, você que é fraco Olha pra mim que eu te acerto com o meu arco Você que é fraco, a minha vista tá vermelha É um soco na tua testa e o piercing na sobrancelha Não adianta nada, rap improvisado Se estudando, né, normal Vamos ver o que o black vai dizer pro Gini O black tem uma boa vantagem, né Teve muito tempo pra pensar Vamos ver Pra mim esse cara não é 3CM É pantene, é creme, é o crime É o Gini, mas treme Não entendeu qualquer parada Vai ficar sério, você vai dar risada Qualquer fita achou que a rima tá emocionada Só desde a travada, sua cara ridicularizada Olha pra câmera, sua cara de oprimido Amigo, perdeu, você é meu inimigo Medalha, ele me zomba Mesmo se a medalha for de bronze Ela sempre vai ser de honra É o mic pra você Ridículo, isso é R.A.P Pergunta de ouvir Não desmerece De onde eu vim, disse meus filhos Nunca mais esquece Foi aquela construção ali do Gini, gente Isso aqui treme Foda, mano Foda, velho Foi uma boa métrica Foi bem legal É, isso eu já não acho legal Vou até anotar isso pra não esquecer Hum, falar do formato também, que é diferente Provavelmente é 30 segundos Que é isso? Mano Meu rap é marinha bonita e o meu flu é lampião Aí, daquele jeito, toma uma rima Pra acender tua mente, nem com uma lamparina É daquele jeito, João Mané Eu vi o teu futuro numa borra de café Daquele jeito, otário Você não é bacana, gineford indígena Toma minhas arabatana Vai falar de um outro babulho também Isso é hip hop, cultura em vista Falta esse talento muito mais que ser artista Você falou de débito, tu falou de crédito Mas não vive o mérito, perdeu, então aproveite a vista Por isso que minha rima se te surpreende Entende, o que eu falo te prende Você falou de lamparina, repara Você quer virar um gênio? Vou esfregar a lâmpada na sua cara Pra ver se consegue Não tem swag, já boto nessa passe Hip hop, converte Sinceramente, ele falou de debitor Só que, na verdade, rimas não depositou Não entendeu qual que é a linha É só no disfarce que nós usa maquininha Ele não entendeu, pô, qual que é a parada Vai ter que explicar como é que você diz Que você é da quebrada E mesmo que tu seja Pergunta do que eu vi Eu sou o início, o recomeço do seu fim Falou que eu não represento o Nordeste aliado Te bati, olha o Nordeste muito bem representado Caralho Irmão Tenho meu pneu já Bastante coisa pra falar Tem jurados? Jimmy Tá, vamos lá É, vamos lá Cara, interessante a Batalha do Real ter retornado aí Que nem eu disse, eu não entendi se vai ser uma edição Se vai voltar sempre Se eles vão fazer Porque às vezes tem batalha que volta em formato anual como evento Tem batalha que volta em formato semestral como evento também Mas sim, dois eventos no ano Tem batalha que vem como trimestral Que também são eventos, são quatro no ano E aí tem as batalhas que aí já não é como se fosse evento Que é tipo, mensal A cada 15 dias Uma sim, uma não Ou semanal Então eu realmente não sei Realmente não estou por dentro do que está acontecendo ali Se alguém souber, por favor fale Tem algumas críticas a fazer Em relação à batalha Mas são críticas construtivas Não é nada querendo ensinar Ou falar que eu preciso Sabe, algo do tipo A batalha tem 18 anos Pô, eu tenho 21 Tipo assim Quando eu tinha 3 anos A batalha começou Então É Eu tenho respeito Tá ligado Eu sei Até onde eu posso chegar aqui Mas eu também acho que não é porque Eu cheguei bem depois Que pô, 3 anos a batalha está começando Não é porque eu cheguei depois Que eu não possa contribuir com coisas atuais Até porque eu também sou organizador de batalha E hoje eu também faço parte da organização do Santa Cruz Que é uma que tem 15 anos Então se eu estou lá Tem algum motivo Então tipo assim É Algumas coisas que eu acho que seria legal a batalha arrumar Pra ficar melhor Porque eu quero que fique melhor Não estou falando isso pra hatear Hatear, né Microfone Acho que a voz Isso é uma coisa mais da edição ali Da mesa de áudio Quem vai controlando Pelo menos na edição de vídeo Enfim A voz dos MCs Estavam muito baixas em relação ao beat Tem que ficar prestando bastante atenção Então eu acho que se arrumar isso Já vai melhorar muito a qualidade dos vídeos Outra sugestão que eu dou Façam thumbnail pros vídeos Thumbnails chamativas Não precisa nem ser chamativa Que nem tá todo mundo fazendo, sabe Um nomezinho de cada um Uma bordinha com um logo Acho que já fica super legal E as pessoas vão clicar mais Porque É É importante a batalha do real pegar view Tá ligado Pra as pessoas entenderem Que uma batalha antiga tá voltando Tá ligado Então eu acho que os clickbaits ali As thumbnails Só é importante que todas as batalhas hoje fazem Até as antigas O Santa Cruz vai retornar com esse formato também Então Façam thumbnails Que eu acho que fica bem legal Explicando o formato Pra quem não entendeu Gente Isso é um formato padrão Que as batalhas de rima sempre tiveram Que era 30 segundos Nos 3 rounds Passou-se a ter bate e volta Nas batalhas A partir da batalha da Roosevelt Que é uma das batalhas mais antigas do Brasil Também Que aqui em São Paulo Eles colocaram o formato bate e volta Foi a primeira batalha do Brasil A ter formato bate e volta E aí depois disso Espalhou no Brasil inteiro E aí a gente viu muitas batalhas Com o formato bate e volta Então Isso é um formato padrão antigo Tanto é que as batalhas de tema São assim até hoje É 30 segundos no 3º round também E tem batalhas que preferem manter a tradição O Santa Cruz Há um tempo atrás Mas faz um bom tempo Ainda tinha esse padrão Colocou o bate e volta Em um tempo mais recente Então assim É uma tradição E não tem que achar ruim Ai tinha que mudar Não gente O que é tradição É tradição Coisas que podem ser mudadas A gente muda Mas o que faz parte Da base do bagulho Isso aí não muda Então por exemplo É É desse jeito mano O bug é desse jeito Uma coisa que você pode falar É o que Pô antigamente era só boom-bap Hoje eles podem colocar um trap Eu acho que não é uma coisa Que vai interferir tanto Mas o formato De ser 30 segundos É uma tradição Da batalha do real Tá ligado Então tipo assim É Porra 18 anos de história Não dá pra você simplesmente Jogar no lixo isso É assim o formato E é Ah então não vou ver Então não vê velho É outra batalha Tem um Todas as batalhas hoje em dia Tem bate e volta no 3º round É até legal ter uma outra que é assim Para se desafiar cara O desafio é muito interessante Para os MCs Então tenha isso em vista O formato é assim Tá tudo certo É O que eu coloquei aqui Ah não gostei do bagulho De não pedir voto Eu acho que não é porque A bateria tem muito tempo Que as pessoas que estão envolvidas Ali tem uma bagagem já Que elas podem ter o poder De Deus Tá ligado Eu acho que isso daí Foi super errado Tem que pedir voto Ah não vou nem pedir voto Vamos pro 3º logo Isso não existe Se fosse comigo ali na hora Eu ia falar Irmão pede voto aí Se eu achasse Que pudesse ter sido 2x0 Se eu achasse Que foi 3º Mesmo foda-se Mas esse negócio De não pedir voto É ruim Porra Todo mundo quer ganhar A batalha do real As vezes tem gente De outro estado Que é o caso do Black O Gini Ele vai ter mais oportunidades Mais fácil né O Black talvez não Então imagina se Por exemplo Se o caso fosse ali O Black ter ganhado De 2x0 E no terceiro O Gini surrasse o Black E por causa dessa atitude Do apresentador De empurrar o terceiro Mudasse o resultado todo Então Isso daí não é legal Tá ligado Não tô querendo ensinar Só tô posicionando Que isso é legal Isso não é legal Isso não se faz Tipo de Eu achei que foi Terceiro foda-se Não irmão Se escolhe Então você quer ser jurado Ou apresentador Entendeu E eu não tô Afinatando não Tô falando uma boa Deixa eu ver O que mais tem aqui Ah e a plateia também Não tirem os gritos Da plateia Na edição de vídeo Eu acho que fica tão legal Os gritos Porque quem tiver lá na hora Vai viver o momento Mas as pessoas que não podem Querem ver o vídeo depois Querem sentir a vibração Da plateia junto Então Não tirem cara Eu acho que é super importante O nacional Família de rua Eles tiraram em 2019 E ficou aquela coisa horrorosa Não ficou legal de assistir Então eu recomendo Tentarem fazer alguma coisa ali Nessa parte eu sou leigo Como é que faz isso Mas tentarem ajustar os áudios ali Pra voz do MC ficar mais alta Que o beat Mas a gente conseguir escutar o beat A voz do MC E também escutar a plateia É possível fazer isso Porque sempre foi assim Né Então Tentar arrumar essas coisas aí Né E agora falando da batalha Muito legal ter retornado Se ela tiver voltada Num formato aí Que tenha sempre Vou tentar colar Porque é uma honra Faz parte da nossa história Da nossa bagagem Se hoje a gente tem um monte de batalha A batalha do real tem Sua importância Se tem Com certeza É Grande responsabilidade Por tudo que a gente Tá colhendo hoje Então Eu só agradeço A batalha do real Realmente eu tô fazendo Essas críticas construtivas Porque eu me preocupo Com desenrolar de tudo Tá ligado Eu acho que às vezes Uma perspectiva de uma pessoa Que Faz parte de algumas Outras organizações Que faz outras coisas também Que é de uma outra geração Pode Pode ajudar Tá ligado Se chegar um moleque aí De uma nova geração Falando Obaweber Faz isso, 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 aquilo Com certeza eu vou ouvir Teve um moleque Que me chamou no Instagram Uma vez Acho que ele deve ter Uns 13 anos E ele já manjava muito Dessa parte de De algoritmo De YouTube De técnicas Macetes Ele falou Obaweber Eu dei uma olhada No seu canal Eu vi que falta Isso, 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 isso Faz isso Que vai melhorar muito Eu fiz E eu percebi Que minhas views Aumentaram um pouquinho Durante o mês Que eu fiz E aí manteve depois Então assim A gente aprende muito Com a nova geração também Como a gente aprende Com o antigo Então Acho que é importante Eu tá falando Essas coisas aqui Falando do resultado Da batalha agora Cara, o primeiro round Foi um round mais fraco Porque eu acho que Estavam ainda se conhecendo Como adversários ali, né Eu particularmente Eu voto round separados Não é porque o round Virou 60 segundos ali, né Que Ou 90, né Eu não reparei ao certo Se foi 30 ou 45 Mas Não é porque o round Vira direto Que a gente tem que votar no todo Eu não faço assim Porque a chance De dar sempre 2x0 É muito alta Quando a gente faz isso Então eu voto separado Votando no primeiro round Eu vou votar no Gini Primeiro round Porque o round do Black Beleza, ele fez um ataque Mas foi tranquilo também Acho que a resposta do Gini Não foi surreal Mas Dá pra considerar Como uma vitória O primeiro round O segundo O Black Deu uma sabugada boa ali Fez uma métrica Bem diferenciada O negócio do Gini E N e N Isso aqui Muito foda Então 1x1 E é por isso Que eu voto desse jeito Porque se eu votasse o todo O Black Já ganhava de 2x0 Porque o segundo round Do Black Foi muito melhor Do que o primeiro round Do Gini Apesar do Gini Também ter ganho um round Então por isso Que eu acho que é importante A gente votar separado Porque se a gente coloca Pesos diferentes E vê o todo O Black Ganharia de 2x0 Vocês entenderam? Então Eu voto separado Então eu voto o primeiro round Do Gini Segundo round Do Black E terceiro round Claramente eu voto o Black Ele claramente tinha a vantagem Por estar respondendo Mas o formato é assim Eu não posso usar isso Como um critério De Ah ele tem Tem que ter menos nota Porque ele respondeu Não É o padrão da batalha Todo mundo Que rima lá Sabe que é assim que funciona Ele claramente foi melhor Que o Gini No terceiro Falou muita coisa Mais punch Do que o Gini Inclusive atacou Ele respondeu Todas as punch Do Gini E ainda deu mais punch Então claramente O Black Leva Para mim de 2x1 Se você avaliar O round todo Primeiro e segundo Aí você pode falar Que foi 3x0 Pensando nos dois primeiros juntos Mas eu vejo separado Então eu voto 2x1 Parabéns ao Black E ao Gini Que mano muito É Não vou trazer outras Do real A não ser que vocês peçam muito Porque Eu quero Que a batalha Dê um Um boom ainda Cresça mais Imediatamente falando Porque historicamente Ela já é gigante Mas mediaticamente Quero que ela cresça mais Porque aí quando eu estiver Ficando mais cabuloso Eu começo a trazer junto com vocês Porque vocês vão estar pedindo mais Porque eu sei que esse vídeo aqui Quem chegou até aqui Inclusive É só quem realmente gosta de batalha E gosta do meu canal A grande parte nem vai clicar nesse vídeo Então Por isso que eu também tenho que usar Estratégias no meu canal Então Peçam aí Bastante Se a batalha for boa Realmente Tá ligado Inclusive eu nem achei essa batalha Tão surreal Para vocês terem pedido Então Peçam realmente Se a batalha tiver sido boa Espero que essas coisas Que eu pontuei aqui Melhorem Não sou o senhor da razão Estou falando tudo isso Só para ajudar Demorou? Tem muito mais que falar não Tem mais dois vídeos ainda hoje Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue na Instagram Bruno Baweb Tamo junto Satisfação E é nóis